Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre alienação parental. Vamos à pergunta. Cabe dano moral na alienação parental? Eu entendo que sim, principalmente nos casos em que os danos causados pela alienação parental sejam irreversíveis. Além disso, deve-se apurar no processo profundo abalo psicológico e transtornos na vida da vítima, fato este que ofende a personalidade dela, o que gera o dever de reparação por danos morais.